Por muito tempo eu não tive referência nenhuma da sapatona do skate, tá ligado? Eu vou arriscar dizer que a representatividade sou eu. Não tô falando assim, sou eu a referência, tá ligado? Tem eu e mais outras meninas que também resolveram quebrar esse tabu, né? A palavra representada é uma palavra muito forte, tá ligado? O meio do skate é muito preconceituoso. Querendo ou não, a gente tá crescendo cada vez mais, tá conseguindo o nosso espaço no meio do skate. Mas ainda tem todos esses empecilhos, né? É muito difícil você viver numa sociedade onde o preconceito reina, né? A galera do skate paga de desconstruída, mas é a galera que mais julga a gente. É a galera que mais tem preconceito e raizado, assim. Então, botar assim, dar cara a tapa, falar eu sou sapatão mesmo na cena do skate, é um ato, eu acredito, de coragem, tá ligado? Tipo assim, eu fico feliz também por as mensagens que eu recebo de pais. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe falando que postava meus vídeos pra filha dela de 11 anos, tá ligado? Então, achei muito da hora que eu tô sendo uma referência, né? Mesmo eu falando que eu sou preta, lésbica, tipo, nas minhas redes. E mesmo assim, me acompanha e que incentiva, que me vê como referência, tá ligado? Então, acho que a galera também, ao mesmo tempo que tá deixando de olhar pro que a gente tá fazendo, né? Quatro paredes, né? Aquelas coisas. E olhando pro que a gente tá fazendo ali em cima do skate, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, a galera que é do skate, sabe? Que isso que é bizarro. O preconceito tá muito mais da galera que é do meio do skate, das marcas e tudo mais, do que, tipo, falando da galera de fora, sabe? Que quer começar, enfim, tá ligado? Que é mais bizarro ainda, na real. Ainda bem que o skate costuma ser uma ferramenta de escape, né, velho? Que tá engraçado, a gente transcende, deixa os bagulhos ruins de lado, deposita tudo ali no skate, a gente aprende manobra nova. E é isso, mano, sabe? Tipo, olha o nosso skate e é isso. E fé nas crianças. O skate, como tudo na sociedade, é muito machista, né? O skate, eu acho, principalmente, porque é um esporte bem de rua e os caras acham que a rua é deles, né? Desde a primeira vez que a gente pisa no skate, a gente já sente já um baque, assim, que é bastante grande, assim. Tem muitas pessoas que sentem da família, né? E esse caso não foi o meu, mas na rua, assim, a gente sente muito isso pela sociedade, com aquelas piadinhas. Ser mulher em uma atividade que tem predominância masculina faz sempre com que a gente seja empurrada de lado, empurrada pra margem. E isso acaba deixando, por exemplo, as referências muito escassas quando a gente procura nomes de skatista. Ou a gente, por exemplo, se você for ver mesmo as capas, sabe? É desproporcional a quantidade de mulher que foi ou cara que foi. Skatistas em marcas, etc. Sabe que você tá ali tampando um buraco só e, na verdade, ninguém tá nem aí. A gente é sempre visto como uma vitrine, né? Às vezes a gente tá lá, digamos, toda largada, querendo usar uma roupa larga, se sentir confortável. Vem alguém e fala pra gente, ah, você parece um moleque. Ah, que isso é coisa de menina. Por que você não se veste, tipo, mais feminina? Aí, quando você vai com uma roupa mais feminina, também tem a parte das pessoas virem falar, nossa, nem parece que você anda de skate. Por isso que eu acho legal quando a gente transcende e faz por amor. As mulheres estão começando a pensar sobre isso e lutar contra isso. E até hoje, né? A gente conversa, passa uma mensagem pra outra, tenta... É isso que a gente tá fazendo aqui, né? Tentar encontrar alternativas pros nossos meios melhorarem. Porque, tipo, os caras não tão nem aí com isso. É, o que eu acho da hora do Britney's é isso que a gente sempre tá batendo na mesma tecla, falando, não, gente, isso é errado. Desde quando eu era adolescente, eu já sabia que se eu engravidasse, tipo, assim, é aquela fala, né? Se você engravidar, você vai se virar sozinha. Eu já sabia disso. Realmente foi o que aconteceu. Mas o apoio que eu tive pra eu ver que eu não tava sozinha, e botar uma festa no esporte de ser mãe, né? De não sofrer tanto com esse processo. E ter todas vocês aqui, minhas amigas, e eu acho que voltar a andar de skate também um pouquinho cedo, né? Que eu voltei a andar depois de cinco meses, que o Lota nasceu. Me ajudou também a lidar com outras questões, né? Meu maior apoio veio do skate, das minhas amigas do skate. E eu acho que me ajudou muito em todos esses processos aí. Desde quando eu descobri, no dia que eu descobri, gente, tô grávida. Até agora, eu acho que o skate se fez presente em todas essas etapas, praticamente. Eu espero que faça sempre, né? Me ajudou bastante até aqui. Eu ando de skate desde os sete anos de idade, né? Era uma criança. Eu via como um brinquedo, com o tempo, assim, que eu fui vendo por um lado mais profissional também. Mas até hoje, assim, querendo ou não, é um brinquedo, tá ligado? E eu lembro muito, assim, de nunca entrar nas marcas, nunca ser a pessoa, a criança, né? Tipo, que escolhiam pra entrar numa skate shop, ou algo do tipo, né? Ter algum apoio, algum suporte do tipo. E eu comecei a pensar, a perceber, na real. Pô, tipo assim, eu... Tava andando da hora, tava, tipo, ali, aprendendo as mesmas manobras e dando as mesmas manobras. Mas era sempre voltado o apoio, o suporte, pra uma galera que tava dentro do estereótipo que vendia, tá ligado? Igual a Vitória comentou, eu demorei pra ter essa percepção sobre o que tava acontecendo, né? Por exemplo, quando eu comecei a andar de skate, durante muito tempo eu me culpei das coisas não acontecerem. Então, eu pensava, ah, mas eu não tô nos eventos. Talvez eu não seja tão importante. Eu não entrei nas marcas. Talvez eu não... Meu skate não seja merecedor disso. Você vê que o skate feminino, ele é todo baseado com oportunidades direcionadas pra... Eu sempre faço esse comparativo que a gente acaba sendo o outro do outro, né? Então, você tem um mercado que você é a outra dos caras brancos e a outra das minas brancas. Porque as marcas direcionam essas oportunidades para um estereótipo, né? E esse estereótipo, ele não é a nossa cor. Ele não é a nossa aparência. Até hoje, não. Vou olhar no campeonato, ao redor. Por que só tem branco? Por que só tem o de negro? Eles fingem e não vão olhar pra você. Da minha geração mesmo, eu não conheço nenhuma mina negra que continuou dentro do mercado de skate. Todas que eu conheço foram fazer outro corre pra continuar bancando o seu skate. A gente continuou ali no amor, na garra e na sorte. E estamos aí até hoje porque a gente gosta de andar de skate. A gente precisa ter essas discussões pra que essas oportunidades sejam geradas pra essa geração aí que tá vindo com tudo. E que eu espero que daqui uns anos não seja mais necessário a gente tocar num assunto que tanto nos magoa ainda como é a questão racial, né?